A gente vai começar esse vídeo tendo uma discussão, uma resenha voltada ao lado jornalístico, né? Porque quando sai uma informação assim, Pablo deve ser titular contra o Curitiba no domingo. É uma informação, isso é um fato, isso é algo que assim, é objetivo. E dentro dessa informação, eu acho que existem mais pontos de interrogação do que certezas. A certeza é essa, o Pablo vai ser titular. Mas o que isso significa no final das contas? Porque muita gente quando vê, ah não, o Pablo vai ser titular no lugar do Vitor Roque, o Filipão acha o Pablo melhor do que o Vitor Roque. Cara, eu não enxergo dessa maneira. Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não enxergo dessa maneira. Quando sai a notícia, ah, o Pablo vai ser titular no lugar do Vitor Roque, primeiro eu tento me colocar no lugar do Filipão. Porque se fosse no lugar do Thiago, o Vitor Roque seria titular todos os jogos. Mas eu não tenho nenhuma responsabilidade com um garoto de 17 anos jogando sua primeira temporada no principal. E eu acho que o primeiro ponto a ser levado em consideração é esse. É muito fácil você se empolgar com o Vitor Roque. O Vitor Roque ele é um fenômeno. O Vitor Roque ele é um jogador muito, 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 muito acima da média. Então, assim, ainda mais em um time que tem dificuldade de criar, como é o time do Atlético, você olhar pro cenário como um todo e você ver o Vitor Roque no banco, acho que dá uma sensação de desperdício. Eu tenho dificuldade de criar. Eu tenho esse cara que ele é muito bom. Eu não vou utilizar esse cara que sentido faz. Mas, olhando mais pro Vitor Roque do que pro Pabllo, você tem que entender que com 17 anos você não tá formado fisicamente ainda como atleta. A formação do jogador de futebol, ela tá cada vez mais breve. Mas ela ainda não alcança, por exemplo, 17 anos. Você lembra como era a sua configuração física quando você tinha 17 anos? Certamente era uma configuração física muito diferente da que você tem hoje. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, relação ao mental. O Vitor Roque é focado, o Vitor Roque tem ali a família perto. Mas ainda é um garoto de 17 anos. Ainda é um garoto que, assim, é muito fácil o Vitor Roque empolgar. O Vitor Roque, ele tem a maior multa salarial do futebol brasileiro. O Vitor Roque, ele é o craque de um time finalista da Libertadores. Ele com 17 anos, ele tem... Todo mundo olhando pra ele com uma expectativa absurda. Então, assim... Eu não sei nem se é essa a intenção do Filipão, tá? Mas, de certa forma, eu acredito que lá no fundo tem alguma coisa voltada a isso. Então, eu acho que pensando com a cabeça do Filipão, ele tem que ter cuidado com o Vitor Roque. Ele precisa ter calma com o Vitor Roque. Ele precisa ter... Respira. Vamos respirar na hora de utilizar esse garoto. Na final da Libertadores, eu acho que ele vai com o Vitor Roque. Num atletiba, talvez ele vá com o Pablo. E tem outro fator nesse ponto, o Vitor Roque, que o Vitor Roque, ele tá sendo muito virado pelos zagueiros, né? O Vitor Roque, ele vem sendo muito caçado dentro de campo. Então, assim, porrada aqui, porrada aqui, porrada aqui, porrada aqui, porrada aqui, em algum momento machuca. E você vai jogar contra uma zaga, contra um time, de maneira geral, que é um time muito físico, né? O Curitiba, ele tenta compensar a incapacidade técnica com muita vontade e muito volume físico. Então, eu acho que esse é um ponto a ser levado em consideração. Pra gente seguir nossa resenha, eu preciso antes mandar um abraço pra Evolução Pizzles e United Gym e KTO. Vocês sabem que são marcas parceiras, vocês sabem que são marcas amigas. Marcas que estão comigo. Mandar um salve pro meu irmãozão Arnobat, parceiraço do canal. Então, cada vez mais sócio aqui do que a gente tem. Vamos continuar essa resenha? Porque depois de eu olhar pra situação Vitor Roque, eu olho pra situação jogo. E antes de eu olhar pra situação Pabllo, olha quanta coisa tem antes de eu olhar pro contexto Pabllo. O jogo vai ser um jogo pegado, né? Não esperem um jogo qualquer. É um jogo de campeonato brasileiro com contorno de mata-mata. É um jogo de campeonato brasileiro com uma expectativa muito grande, uma necessidade muito grande dos dois lados. E quando você fala de necessidade, você naturalmente entende que os dois times vão se matar pensando no resultado. Que os dois times vão dar o máximo pensando no resultado, sabe? E eu acho que é o caso de Coritiba, dar o máximo voltado a ter uma tranquilidade nessa briga pela permanência na Série A. E Atlético, que é dar o máximo pra voltar a ter tranquilidade pensando na final da Libertadores. Então, quando você fala de um jogo como esse, você espera um jogo pegado, você espera um jogo disputado. Talvez na cabeça do Filipão, o Vitor Rocha, que ele seja tão titular, que ele não precisa se justificar num jogo desse. Que ele não precisa se bancar num jogo desse. Ele já tá lá na final da Libertadores. Pensando, assim, refletindo. Um jogo desse talvez tenha mais a cara do Pabllo. Você tá falando de uma zaga que o chancelor lá tem 1,97m. 1,97m, gente. Imagina dentro do modelo de jogo do Atlético, que é uma quantidade enorme de bolas longas, o Vitor Rocha, que tem 1,70 e pouco, ficar disputando com um zagueiro de 1,97m. Imagina a diferença física. A gente sempre fala de vantagens do futebol. E quando a gente fala de vantagens, a gente fala numa questão física. Então, assim, já é um ponto a ser levado em consideração. Outro ponto. O Coxa é um time que sofre muito na bola aérea. A gente fez um vídeo mais cedo mostrando e falando sobre o pior defeito do Curitiba. E o Pabllo, ele é um cara que eu acho que ele pode conseguir mais vantagens na bola aérea. Então, olha como pode ser uma escolha voltada também a um defeito que o Curitiba tem. E assim, eu entraria com o Vitor Rocha, tá? Antes de qualquer coisa, antes que você venha e me xingue. Ah, não, Thiago, mas não tem explicação. Eu acho que pode ter explicação. A parada do futebol, eu acho que o futebol, ele tá ficando um jogo tão intransigente em alguns momentos. Porque eu acredito que, assim, pode sim ter explicação. Pode sim ser uma situação que a gente olha e a gente fala, ah, não, beleza. Se for isso, tá entendido. Se for isso, faz sentido. Isso que a gente nem começou a falar do Pabllo. Mas vamos começar a falar agora. Porque eu acho que o grande erro da torcida do Atlético nessa relação com o Pabllo, que é uma relação longa, que é uma relação que já viveu altos, muito altos, como foi em 2018, mas baixos, muito baixos também, é que o torcedor do Atlético, ele olha pro Pabllo e ele espera um protagonista. Ou pelo menos parte da torcida do Atlético olha pro Pabllo esperando um protagonista. O Pabllo não é. O Pabllo até já foi. E eu acho que dificilmente o Pabllo pode vir a ser esse protagonista. O Pabllo é um jogador que já teve momentos de brilhos muito legais. O 2018 dele foi um ano muito, 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 muito legal de se acompanhar. Foi um ano assim que eu não sei se ele vai ter outros novamente. Então, o tamanho que o Pabllo tem hoje dentro do elenco do Atlético, a força que o Pabllo tem hoje dentro do elenco do Atlético, é muito como um cara que tem história no clube, e eu acho que isso acaba sendo muito respeitado. É como um cara que já fez muito com a camisa do Atlético, e eu acho que isso precisa ser muito respeitado. E como um cara que pontualmente ele vai ajudar, como ajudou na temporada. O Pabllo foi importante demais em momentos pontuais. Não como um todo, repito, mas em momentos pontuais. Inclusive, no momento mais importante da temporada, quando o Atlético estava perdendo de 2 a 0, o Pabllo entra e muda o cenário do jogo. Eu não estou falando de um jogador que a gente tem que lidar como incontestável. O Pabllo tem defeitos. Mas se você passa a entender o Pabllo como um jogador, que é um jogador inteligente, que é um jogador que tenta suprir esses defeitos com uma leitura muito boa de jogo, um jogador que tem uma capacidade interessante de nos ajudar, e é isso, eu acho que você vai passar a aceitar muito mais o Pabllo. Eu acho que você vai passar a valorizar muito mais o Pabllo. Eu não acho que o Filipão olha para o Pabllo e fala esse cara é melhor que o Vitor Roque. Mas eu acho que o Filipão olha e vê um cara com uma atitude muito legal. O Pabllo, ele é um cara que está sempre disposto a ajudar. O Pabllo, ele é um cara de gente boa. O Pabllo, ele vibra com as vitórias do Roque. Então, assim, quando você vê um Pabllo titular em um Vitor Roque reserva, existem mil explicações antes da gente olhar e falar ah, não, é por causa disso, disso e disso. Não, tenta olhar de maneira mais ampla, tenta olhar de maneira mais com a visão do treinador, tenta se colocar no lugar do Filipão. Eu acho que o problema do futebol acaba sendo esse. Muita gente querendo ter certeza e pouca gente querendo ocupar um lugar ali que toma decisões. Mas o Tite, por exemplo, na Copa do Mundo vai ouvir muito de torcedores que nenhum vai se colocar no lugar dele. E é importante pra cacete se colocar no lugar do outro. Pra você entender a decisão do outro. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.